O primeiro módulo da Escola de Negócios do Clube Curitibano foi realizado no dia 12 de abril e trouxe o convidado, palestrante e escritor Alan Costa. Ele trouxe o tema Mitos e Verdades sobre o Empreendedorismo. Veja os detalhes na reportagem. O Clube Curitibano promoveu o primeiro módulo da Escola de Negócios, uma novidade que agradou muitos associados. Para a estreia, Alan Costa foi convidado. Ele que é palestrante, consultor, investidor anjo, mentor de startups, autor do livro 60 Dias em Harvard, Diário de um AMP, entre outras inúmeras formações e títulos. O tema foi Mitos e Verdades sobre Empreendedorismo, como construir negócios de sucesso além das redes sociais. Costumou-se dizer que hoje a solução para tudo é empreender, no sentido de ter um negócio. Mas empreendedorismo não é sinônimo de ter um negócio necessariamente. Qualquer pessoa pode ser empreendedora adotando posturas e atitudes empreendedoras na própria vida. Não só no trabalho, na vida, no clube, no convívio em sociedade. Algumas pessoas que têm propensão, que têm condições para empreender no sentido de criar um negócio, essas sim podem apostar nisso. E aí é preciso um exercício de autoavaliação muito profundo, porque de fato criar empresas não é para todo mundo. Até porque se nós tivéssemos todo mundo criando empresas, não ia sobrar ninguém para trabalhar nas empresas dos outros. A Alan trouxe uma definição do que é empreendedorismo, detalhes sobre criação de negócios, e trouxe informações para deixar claro aos sócios se, de fato, a decisão de empreender é realmente para cada um. E se sim, qual o caminho a percorrer para ter um negócio de sucesso. Maravilhoso. Categoria pessoal e profissional espetacular. Falando exatamente sobre tecnologia, que é o que a gente hoje está em desenvolvimento, sensacional. A gente achou essa iniciativa do clube sensacional e a gente seguramente vai vir em todos os módulos. O evento contou com mais de 40 sócios e atraiu pessoas de diferentes idades, provando que o assunto é extremamente atual e pertinente num mundo cada vez mais digital e que caminha para o fim do emprego formal. Estou achando bem interessante os pontos que ele está apontando, está anotando tudo. Eu acho que isso é um conhecimento que você não aprende na escola, que é uma coisa única e é uma boa oportunidade. Estou anotando tudo, com certeza. E como ele falou, é uma coisa que a gente não aprende na escola, é só aqui mesmo. Me chamou a atenção a publicidade deste interessante encontro, porque é o que nós, asociados, estamos precisando para poder ter consciência e reaccionar das micromudanças que se producen dia a dia em função da aplicação da tecnologia. O próximo módulo está marcado para dia 10 de maio, com o Ana Artigas. As inscrições para a Escola de Negócios podem ser realizadas presencialmente no Departamento de Operações Estratégicas. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 3014-1888, pelo e-mail clubedenegócios.clubecuritibano.com.br e pelo site escoladenegócios.clubecuritibano.com.br Venha participar e empreender em sua própria vida. Essas foram as notícias de hoje do Curitibano em Pauta. Para ficar por dentro de todas as notícias sociais, institucionais e culturais é muito fácil. Entre em clubecuritibano.com.br e acesse TV Curitibano. Você pode aproveitar também e se inscrever em todos os nossos canais oficiais. Aqui no Youtube, ou no Instagram, ou também no Facebook. Siga-nos! Obrigada pela companhia de sempre e a gente se vê no próximo programa. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma